Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Omen, você tem que ver o que você tem? Sim Omen, você tem que ver o que você tem que ver o que você tem que ver Estou em casa do céu. Estou em uma forma de três pessoas. Por favor, não é nada. Não é nada para falar. Seu milhão é o suficiente para a 6. E aí E aí E aí E aí Tocoroda,あの 6人 Tocoroda, umまく料理されてた na Aんな e aí 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 Amém. Amém.